então acordemos né Valdete a Valdete já está aqui pensando só daqui até na hora do almoço né Valdete para curtir o resto da nossa viagem olha isso a morena, a laranja tudo barrigudona deitada aqui nossa Valdete o dia que choveu aqui eu quero vir aqui agradecer a Deus porque a chuva realmente eita tiozada aonde a gente vai esse que é deitadinha ali outra aqui olha o estou fraco lá no meio do mato olha ele está indo lá mexer com as vacas, tanto que ele é custoso uma vaca deitadinha de boi e ele está indo tio como é que esse tio chama? Ele não tem nome não não é Valdete é mas meu tio diz que o nome dele não para pôr nele tigre deixa a vaca seu doido ele é muito engraçado esse cachorrão olha lá que absurdo mexendo com a morena tadinha gente agora em agosto meu tio diz com a morena e a laranja vai ganhar tigre olha essa aqui vai ganhar bebezinho de agosto até setembro elas ganham a laranja tomara que venha duas bezerras né gente olha lá que cachorro gostoso tigre tigre atendeu a minha minha prima ah sou você cria vergonha cria vergonha nessa cara para ah você não tem vergonha não vaca é vaca você é cachorro vaca é vaca ele está doido ele está doido para mexer com essa doido ele é custoso demais é ele cucou com essas vacas na linguagem dele ele tem que mexer com essas vacas olha lá esses aqui são mais sossegados pequenininhos mandioquinha ai ele está o tempo todo atrás de mim esse chão aquele outro está mais sossegadão né o grandão o gato grande e essa aqui está numa preguiça está numa preguiça né tio tio que preguiça é essa tio hein epa não não tira a mão do meu celular que história é essa o que você quer pôr a mão no celular aqui ai não agacha não quer fria rosário não agacha não pode cair gente eu fui agachar aqui meu Deus do céu ai ele acha que a gente está brincando esse grandalhão vixe Maria só senti as patadas em mim pá olha lá o chaninho bonitinho o titiozinho aqui para você sossega não sossega vou dar um sossega alião pra você vou te dar um sossega alião pra você não agar de graça cadê o chaninho vamos ver o chaninho minha tia arrumou um chaninho aqui ai agora você quer entrar também né você viu entrar olha que fofura lá tio os tigres dá sossego tigres dá sossego sai deixa eu filmar gatinha vai deitar tigres olha que coisinha linda que coisinha linda como é bonitinho esse aqui é gato ou gato nossa mas ele é bonito né bate nele ai o bichinho até correu o peixão não sai olha o cachorrinho é brabo olha pequenininho só não tem tamanho olha lá ele está fazendo graça mas tem crequeiro crequeiro ah mas ele não sossega o tigre não dá sossego é o tigre ele está danando coelho esse tigre aí eu pôs o nome nele de ventania ele é ventania mais agora é o tigre agora é o tigre não põe tanto nome nele nem um farô não atende o nome espero que fique a Débora que pôs esse nome de tigre está dando certo então está aí pessoal as vaquinhas os bebezão ficam eles chorando querendo as mães mas esse está muito grande a mãe está barriguda não demora o groto olha o pio pequenininho danou pequenininho danou com ele falou assim falou assim você não vai morder na rosane não você viu você viu tentou me morder aí ó achou o seu e ele obedece mais ao meu tigrezão mas é custoso né os bebezão choram querendo a mãe aqui mas meu tio de queesta cresceu muito aí meu tio dá comida mas eles quer mamar desse tamanho ó desse tamanho chora querendo a mamãe querendo mamar você quer mamar para mamar você está muito grande você quer sair daí para você comer pastinha com a mamãe quer oh meu Deus o outro está até deitado ali você está deitado meu amor você queria mamãe meu amor você quer mamãe interessante gente que eles mamam até grandão mesmo os bebezão enormes mamam eles choram até aqui por causa da mãe dá um berradinho aí para o povo ver dá por causa da mamãe chama a mamãe chama a mamãe chama eles não querem chamar a mamãe na hora que eu estou filmando não chama não olha lá a fortaleza a fortaleza veio aqui a fortaleza veio aqui no cantinho da circo fortaleza é aquela que está a que está prema é é a morena e laranja ó chamou mamãe chamou mamãe ele viu mamãe eu quero mamãe mamãe tem muito leite minha mamãe tem tanto leite e ela está querendo ele ela está querendo beber mas agora o tio deve que o tio vai tirar o leite primeiro para depois soltar o restinho tá ali né tira o leite tudo deixa o restinho para isso só os quimbas o aluno isso aí o segredo da vida é ser feliz né gente mamãe é olha aí cachorrada feliz né as vaquinhas estão aqui tudo deitada esquentando com nada ó e os bebês estão lá desesperados é os passos do meu chique é pequeno gente e aí tadinho essa seca não chove que Jesus vem mandar chuva Odete que Deus vem mandar chuva né que está precisando olha a situação desses passos que Deus vem com muita chuva gente olha o titiozinho tá as águas estão tão geladas eu pus a mão na água ali doeu é mas é só agora porque o sol está brilhando ali gente pensa numa coisa que é rápida tadinha lá o bebezinho chamando a mamãe estão desesperados chamando a mamãe ei cachorrada feliz cachorrada alegre mandou a unha no meu pé oxe olha o jeito dele olha ninguém merece os cachorros pulando na gente sabe que ele ainda vai crescer mais porque ele é novo né ele apronta 70 cachorro novo nosso Deus é estamos aqui daqui a pouco caminho de volta para Uberlândia bom dia para todos aí